Ao longo do caminho, a fumaça mostra o estrago na floresta. O fogo se alastrou rapidamente e atingiu uma área de aproximadamente 30 hectares. O forte vento dificultou o trabalho das equipes. A umidade hoje está muito baixa, então essa fumaça está incomodando bastante. Está queimando por talhões, certo? Então, queimou um, dois talhões e estamos isolando o incêndio, né? Para que não chegue na mata verde. Neste ponto aqui da floresta, é possível ter mais ou menos uma noção da proporção que esse incêndio tomou. Até mesmo para a gente aqui, nós jornalistas, trabalharmos, é muito difícil. O olho arde muito, é muita fumaça, muita poeira. São mais de cinco pontos de focos de incêndio aqui na floresta estadual. As autoridades ainda não sabem se esse incêndio é criminoso ou não. O fato é que a estiagem e o tempo seco tem dificultado e muito o trabalho de defesa civil, corpo de bombeiros e também dos funcionários aqui na floresta estadual. Um trator trouxe até a floresta um tanque com aproximadamente 4 mil litros de água que a todo momento reabastecia o caminhão do corpo de bombeiros, agilizando o controle do incêndio. Funcionários que cuidam e trabalham diariamente no local pareciam não acreditar no que viam. A gente veio com muita tristeza, principalmente nessa época, a época de reprodução dos animais. Eles estão preparados, a renovação acontece na primavera. Agora existem muitos ninhos, muitos pássaros, animais que estão se reproduzindo. Ao cair da tarde, alguns focos de incêndio ainda podiam ser vistos. Foram mais de 4 horas de trabalho até o início do rescaldo. Uma imagem para ser esquecida. Uma ação que vai ser investigada. O sujeito, quando ele põe fogo, aquilo vai mesmo, é incontrolável. E a maldade dele que foi pondo em vários pontos, que era para atingir uma área imensa mesmo.